Oi pessoal, então a gente vai estar hoje fazendo a aula com produtos da Pebble e a gente vai estar usando dois produtos, principalmente o Vitral e o Fantasy Prisma e a gente vai estar fazendo um quadrinho, tá certo? Então, para o pessoal que for chegando depois, eu vou explicando novamente à medida que a gente vai progredindo na nossa aulinha Então, vamos lá? Colocar a câmera aqui para baixo Arrumar aqui, só um instantinho, quem for chegando vai dando o seu oizinho E deixa eu colocar aqui o cabinho para estar carregando Só um instantinho, nossos ajustes técnicos Tá bom? Obrigada Amazinha, como sempre, nos assessorando Oi, Lili, eu consigo ver o comentário! Aleluia! Isso sempre é uma dúvida, né? Com comentário ou sem comentário? Tudo bom? Aí, deixa eu arrumar aqui mais um pouquinho Segura aqui o tripé um pouquinho para mim novamente Para colocar esse aqui mais para o ladinho Para eu saber aonde que a gente está mostrando A nossa câmera Chuchu, beleza Ó, ontem eu peguei e fiquei brincando aqui um pouquinho mais Mas acho que eu vou querer a sua ideia de colocar aqui o computador Para ficar vendo os comentários Isso, a tela é bem grande para poder enxergar Então, gente A gente está melhorando aqui os babados Vocês precisam ver Ó, outra coisa que eu sempre esqueço de colocar É o tal do microfone Então Deixa a gente ir Colocando tudo Oi, Silu, tudo bom? O comentário é tão melhor, gente Vocês não estão entendendo Mas onde é que eu vejo os comentários aqui? Mas aí não está aparecendo o segundo A Silu falou tudo Tem um negócio de um tal do atrasado aqui Às vezes eu me sinto que nem o povo da Globo, né? Quando tem lá os repórteres que estão ao vivo E às vezes demora, né? Para você entender a pergunta Então é igualzinho aqui Ó, mas esse fiozinho aqui Como é que a gente faz de não ficar aparecendo no meu pescoço? Uhum Gente, é um barato Olha, eu estou falando para vocês Delay É isso mesmo, Silu Tem um delay aqui Então pode ser que eu demore um pouquinho Para estar respondendo, tá? Mas, ó Então É o seguinte, gente Ontem eu estava testando alguns produtos Para ver o que a gente ia estar fazendo Vocês estão me ouvindo direitinho? Agora que eu coloquei o tal do microfone E A tosse ainda está aqui junto, né? Me avisem se estiverem ouvindo direitinho, tá? E aí eu fiz esse quadrinho daqui E Que a gente Vai fazer o nosso retiro no mês Nesse mês, né? No final do mês Daí eu me lembrei Que eu tinha prometido Alguma coisinha Para a netinha da minha tia Que vai nascer E O nome dela é Laura Da não nasceu Então A Laurinha está sendo muito esperada E E aí eu vou fazer um quadrinho Com essa técnica Para a Laurinha Tá certo? E Então é assim, ó O negócio que eu queria estar mostrando Para vocês Eu vou deixar esse daqui Aqui do ladinho Para vocês saberem o que que é E Eu estava pensando ontem Tipo assim Que na sorte eu tinha Quatro dessas telinhas Que eu não sei nem que tamanho Que é Tamanho Tamanho minúsculo Só que às vezes Para a gente estar treinando É Ficar comprando tela Sai caro, né? E aí eu queria estar Mostrando para vocês Que tem a opção De estar comprando esse papel Que Ele É um papel que tem uma textura Ele tem um tratamento em cima Que parece De De tela Eu vou pegar e colocar Um do lado do outro Para vocês verem Aqui Oi Eliane Tudo bom? É Deixa eu ver se eu consigo aqui Mostrar a textura Desse trem Só um instantinho Aqui Gente Que A claridade Não está Ajudando A mostrar A textura Aqui Cheguei Tá vendo Gente A textura Do papel É igualzinho A Do canvas Ó E Ele é bem grosso Aqui o outro lado Então Segura bem legal A A tinta Então Eu vou Oferecer isso Para vocês Pessoal que quiser Estar Praticando Tá? Daí é o seguinte Essa telinha Daqui Eu já preparei Por causa Que o tempo Não está bom Está Chovendo Chuviscando E aí eu achei Que ia demorar Bastante Então Então vou mostrar Aqui para vocês Ó A diferença De um E outro Esse daqui Está com A Textura E esse daqui Não tem E aí você Sente Você Você consegue Ver a diferença Entre um Outro Então vou Usar Esse Primer Da Pentart E só Com Um pincel A gente Vai Estar Passando Aqui Ele não É grosso Não é Que nem Gesso Tá Gente E E ele é próprio Para estar Selando Materiais Porosos Porque aqui No caso Da tela Como é tecido Então é material Poroso Que bom Que bom que o microfone Está funcionando Também Eu acho que Para a gravação É Ficar Mais nítido Depois Eu não sei se vocês viram Mas eu tento Colocar As aulas No nosso canal Do Do youtube Então Para quem não sabe Que às vezes Fica complicado De ficar procurando Na Na fanpage Onde que estão Os vídeos Ou que vídeo Que Vocês querem assistir Se bem que eu vi Agora Essa semana Que o facebook Colocou Disponibilizou Uma Playlist Eu não sei quanto tempo Isso já está disponível Mas eu vi Essa semana E E aí a gente Até fez Uma playlist Então Quando vocês quiserem Vocês vão na abinha De vídeo Aí vocês vão ver Que tem Uma Uma playlist Lá Tá certo Ó Então é isso É bem Simplesinho Passa E agora Tem que deixar Secar Então vou colocar Aqui do lado Deixo secando E aí eu vou usar O que eu fiz Ontem Tá bom Mas você traz Um potinho Com água Para mim Por favor Que lindo Posso mostrar Olha gente Vou dar uma pausa aqui Para fazer Um Mamãe coruja Ou o Manuela Ela está Trabalhando Num projeto Da aula De 3D Na escola E ela está Desconstruindo Um livro Olha que legal Que está a capa E aqui dentro Quer que eu mostre tudo? Pode Ó Aqui dentro Ela colou Várias páginas Juntos Essa aqui Ela está Em andamento Lili faz assim Vai na casa Da Silu Aí vocês Assistem Juntas Mas aí também Até chegar lá A metade da aula Já acabou Né? Enfim Daí tem aqui A página Tem outras Que ainda estão Em andamento Derrubei tudo Ali embaixo Essa daqui Ela fez com Cola quente Tá vendo? Aí ela cortou Aí aqui embaixo Tá aqui A Silu falou Que show A Lili falou Que lindo Obrigada Essa é a tua voz Lili Que lindo Esse aqui Está em andamento Essa daqui Também está Andando Para algum lugar Que a tinta Não seca De jeito nenhum É tipo Um cityscape É isso Mã? Uhum Aí tem aqui É tudo Eu usei coisas Que a gente Vocês já viram Vocês tem também? Ela só usou O material Que você já tem Ó Aqui é uma teia De aranha Aqui está faltando Terminar Isso aqui É com Gesso Está ficando pesado Você quer abrir As abinhas Aí que ela fez Dois bolsinhas Ops Ó Só é assim Porque o livro Tem que ser interativo Tá E aí Aqui tem Umas pinturinhas Mais pinturinhas Em andamento Né? Uhum E aqui no final Ela colocou um livro Dentro do livro Olha Ela fez um livrinho Que fica dentro do livro Da boca do livro Aqui ó Está vendo? Com página do livro Um acordeãozinho Então é isso Projeto da escola Ficou muito bacana Isso aqui Depois tu vai ter Que me ensinar Bom Agora vamos voltar Ah Não esqueça De pegar um potinho Com água Para mim Por favor Para eu limpar O pincel Hum Negocinho Que eu queria Estar mostrando Para vocês Que eu peguei Coloquei ontem Mais do pozinho Aqui tá Nesse negocinho Daqui ó Coloquei mais um brilhinho Obrigada E fiz um Tipo um polido Assim E aqui Nas letrinhas Ó Eu ia colocar O O aqui Aí eu achei Bonitinho O coraçãozinho O coraçãozinho Meio que está Derramando aqui Aí eu peguei E troquei Aí o O sobrou Tá bom? Então eu vou colocar Isso aqui pro lado Que eu vou começar A fazer Mais chujeira E Eu vou pegar Minha telinha E a primeira coisa Que a gente Vai estar fazendo É Estar passando Na Bordinha Aqui Esse daqui É O A tinta acrílica Tá certo? Esse daqui É o O dourado É Ele Descente Metálico Aí Gente Ó A Amar Trouxe aqui Um potinho Se vocês Tiverem dúvida De alguma coisa Que a gente Estiver fazendo Pergunta aí Que a gente Responde Então Olha Aqui do lado Apesar de que O nosso quadrinho Não tem Muita lateral É Eu vou pegar E vou fazer A bordinha Porque A gente Vai pegar E vai fazer Uma Tecnicazinha De tá Terramando Do ladinho Entendeu Gente Então Por isso Que a Bordinha Tem que Tá Pintadinha Isso Aqui Vocês Podem Tá Fazendo Não Precisa Fazer Só Com Na Telinha Você Pode Se você Tiver Uma Caixinha De Madeira Essa Técnica Pode Servir Pra Caixinha De Madeira É Se Vocês Quiserem Fazer Só O Monograma Em vez De Fazer A A Palavra Toda O Nome Todo Daí Você Compra Só A Letra E Aí Na Lateral Da Letra Você Faz Esse Mesmo Tratamento Tá Certo E Eu Vou Limpando Aqui Em cima Pra Não Ficar Muita Tinta Acumulada Quanto Mais Grossa A Camada Que Você Tiver Fazendo Mais Demorado Vai Ser Pra Tá Secando Então E O Legal De Tinta Acrílica Pra Mim Na Minha Opinião É Que Eu Gosto Da Transparência Que Ela Dá E E Também A Textura E Tinta Acrílica Seca Bem Rápido Né Porque Eu Não Consigo Pintar Com Tinta Óle Que Demora Muito Tempo Pra Secar E Porque A Tinta Óle Eu Não Sei Se Vocês Sabem Ela Não Evapora Ela Seca Por Oxidação Não Não Aonde Que Eu Aprendi Isso Ó Gente Quando Eu Quando Eu Lavo Meu Pincel Eu Gosto Do Meu Pincel Sempre Seco Então Eu Não Faço Só Assim Eu Aperto Ele Pra Tirar A Água De Dentro Das Cerdas Também Tá Então Vamos Lá Daí Aqui Ficou Prontinho Agora As tintas Que a gente Vai estar Usando Hoje São A Fantasy Prism E Porque A Laurinha Menininha Então Vou usar O vermelho Vou usar O amarelo O douradinho Pra Combinar Com a nossa Bordinha E Deixa eu ver Tem esse Azulzinho Aqui Eu não sabia Quais eram As cores Que tinham Desse Mas Acho Que é Esse Azul Mesmo E Do Vitral Eu acho Que eu Vou fazer O Vitral Primeiro Gente Peraí O Vitral Eu tenho Amarelo Deixa eu ver Que cores Que eu tenho Do Vitral Esse aqui É Falando Em criatividade Assim Quando a gente Tá no começo Que tem poucas cores Daí Você vê Que Você tem Que Ser Bem criativo Mesmo Pra 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 Fazendo Um monte De Coisa Com Um Poquinho Material Né Então Já Viu Então Eu tenho Limão E Eu tenho Esse Daqui Que Chama Crimson Eu Acho Que Esse Aqui É Um Meio Que Vermelho Então Eu Acho Que A gente Vai Com Ele Daqui Ó Deixa eu Falar Pra Vocês Tem Um Elástico Aqui De Cabelo E Ontem Eu Não Tava Conseguindo Abrir A Minha Tinta Aí Você Põe Um Elástico Elástico Melhor E Aí Você Consegue Abrir Melhor Tá Vendo Gente Ó Não Tô Nem Mentindo Não Sei Se Vocês Sabiam Disso Ó Esse Aqui É Um Vermelho Tá Então Vou Fazer A Letrinha Com Vermelho Vou Pegar Aqui As Minhas Letrinhas Que Eu Não Tinha Separado Ainda E A Minha Paleta De Cores Que Então Vamos Lá Pega Aqui Laura Sabe Que Eu Não Gosto Desse Negócio Desses Alfabetos Porque A Letra A Por Exemplo A Gente Usa Pra Caramba Né Aí Só Vem A Mesma Quantidade A Eu Acho Que Tinha Que Ser Duas Vez A Quantidade Do A Ó Eu Tenho Mais Dois A Só E Esse Bando De Letra Aqui Sobrando Daí Não Tem Graça Nenhuma Né Que 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 Vou Fazer Com Esse Bando De Consoante Aqui Depois Tem Que Comprar Só A Lili Cinco Minutos Tu Chega Aí Na Casa Da Silu Ó Gente É o Seguinte É Duas Coisinhas Na Letrinha Eu Não Passei O A Base Porque Eu Queria Que Ficasse Transparente Que Aparecesse A parte De Baixo Tá Então Vou Fazer O Seguinte É O Negócio Que Eu Queria Esclarecer Que Depois Eu Estava Olhando O O Catálogo Um Pouquinho Melhor Cada Medium Desse Tem O Próprio Lightning Esse Daqui No Caso É O De Vitral Tá Então Só Para Deixar Esclarecido Ó E Ontem Eu Estava Usando Essas Duas Buraquinhos Aqui E Depois Eu Coloquei O Mineral Spirit Aqui Um Pouquinho Dentro Para Limpar O Meu Pincel E Aí Eu Peguei Limpei O Próprio Quadradinho Já Com Um Pedacinho De Papel Tá Certo Gente Só Para Vocês Saberem Que Não É Difícil De Tá Limpando Aqui Ó Eu Vou Pegar Deixa eu Ver se Tá Aparecendo Na Câmera Tá Aparecendo Sim Pegar E Achar Mesmo Palavras Que Que A gente Não Use Vogal Né Tem Que Ser Mesmo Silô Ó Eu Vou Pegar Aqui Colocar Um Pouquinho Eu Não Sei Se Vocês Repararam Mas É Eu Fiz As Letrinhas Do Art Devotional Com 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 Duas Cores Porque Eram As Cores Que Já Tavam Aqui Na Minha Paleta Daí Eu Só Fui Usando Né E Daí Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Com A Letra Da Laurinha Acho Que Vai Ficar Legal Gente Estou lendo Os comentários De vocês De antes Escreve em russo Polonês É ótimo Né Ó Vou Colocar Amarelo Aqui Ah Deixa eu Perguntar Uma Coisa Vocês Compartilhar Alguém Compartilhou O Link Da Aula Lá No Lá No Grupo Isso Daqui É Um Um Ganchinho De Crochê Que Eu Estou Usando Eu Adorei Porque Como É De Plástico Dá Pra Limpar Rapidinho Gente Ui Caiu Vermelho No Amarelo Já Viu Né Vocês Sabem Que Eu Não Sou Muito Apegada A Coisas Manchadas Né Antigamente Ficava Chateada Se Os Meus Carimbos Ficavam Meio Meio Manchado E tal Aí depois Você desencana Ó Gente Eu vou Pegar E vou Passar Aqui O Amarelo Na Parte De Cima Das Letras Só Eu Peguei Bem Pouquinho Do Amarelo Não Sei Se Vocês Repararam Porque Eu Não Gosto De Ficar Estragando Tinta E Eu Sabia Que Eu Só Queria Colocar Aqui Na Pontinha Daí Eu Fiz Só Um Pouquinho Tá Certo Agora Eu Vou Pegar Aqui O Vermelho E Tá Então Falando Novamente O Tal Do Lightning Medium Não Muda Não Altera A Cor Deixa Eu Pegar Aqui O Que É Uma Base Maior Meu Pincel Tá Cheio De Tinta É Não Altera A Cor Tá Certo E E E Ele Também Não Deixa Ficar Mais Mais Fino Porque É a Mesma Base Da Tinta Só Que Sem Pigmento Tá Certo Então Ontem Nas Letrinhas Do Do Outro Quadrinho Que Eu Fiz Eu Meio Que Fiz Esse Mescladinho Também E Aí Gente Assim Quanto Mais Você Vai Fazendo Mais Você Vai Tendo Ideias Né É a Coisa Da Criatividade Como caiu O vermelho No Amarelo Na casinha Do amarelo A gente Já usa Também Já Já Faz Manicure Tudo Ao Mesmo Tempo Pinta Os Dedos Gente Se Vocês Quiserem Eu Mando Uns Elásticos Daqui Tem Uns Elásticos Que São Bem Largos E Eu Deixo Uns Na Cozinha Para Estar Abrindo Tampa Sabe Aquelas Tampas De Condimento Essas Coisas Que Fica Às Vezes Duro Também Que Você Não Consegue Abrir Desse Jeito Ó Gostaram Tá Prontinha As Letrinhas Oi Edna Tudo Bom Tá Então Isso Daqui Deu Ah E Eu Quero Mostrar Uma Outra Cozinha Para Vocês Olha Para Limpar O Pincel Eu Nem Precisaria Estar Limpando O Pincel Agora Tá Gente Eu Fiz Assim Ó Eu Coloco Dentro Do Vidro E Aí Coloco Aqui Um Pouquinho Se Você Só Colocar Dentro Assim Não Ficar Mexendo Não Contamina Tá Eu Só Peguei Um Pouquinho Aí Você Já Fecha Isso Aqui Não Tem Cheiro Mas Como É Tóxico Não É Bom Deixar Aberto Ó Aí Eu Passo Aqui Em Cima Fica Tudo Bem Molinho Tá Certo E Aí Ó Tem Que Lavar O Pincel Com Água E Sabão Não É Só Com Isso Daqui Não Tá Gente Aí Você Vem Com O Papel Zinho Ó E Já Limpa O Seu Godezinho A sua Paleta O que Quer que Você Esteja Usando Tá Ó Pra mim Deu Pra mim Tá limpo O suficiente Eu Não Vou Mais Precisar Da Paleta Então Deixo Ali Do Ladinho E A Gente Vai Deixar Isso Aqui Secando E Assim Vai Indo Né Um Vai Secando Aí Você Usa O Outro Queria Mostrar Um Negócio Pra Vocês Deixa Eu Pegar Outro Pedacinho De Papel Toalha Aqui Desculpa Aí Gente Às Vezes Não Dá Ó Seguinte É Eu Quero Vou Mostrar Pra Vocês Como É Que Eu Fiz A Parte Do Brilhinho Eu Fiz Os Brilhinhos Também Na Letra A A Tinta A Tá Meio Molhadinha Tá Certo Daí Ó Você Pega Se Você Tiver Pigmento Bem Pouquinho Tá Gente Tira O Excesso Na Tampinha E Aí Ó Você Pode Pegar Eu Vou Colocar Na Parte De Baixo Tá Dá Uma Pincelada Que Nem Eu Falei Como A Tinta A Tá Molhada Vai Grudar O Brilhinho É Tipo Uma Cola É Uma Coisinha Bem Suave Mas Que Dá Um Efeito Todo Legal Tá Tem Tem que Fazer Enquanto A Tinta Tá Molhada Porque Senão Depois Não Pega Não Vai Pregar E E aí Tamb A A A A A Letra Você Tá Passando Esse Pozinho Em Cima Porque A Tinta Vitral Ela É Bem Pegajosa Eu Quero Fazer Depois Uns Projetos Usando Vidro Eu Me Lembro Quando Era Criança Bem Pequena Eu Adorava Pintar Com Vitral Pintar Com Vitral Não Pintar Vitral E aí Depois Eu Não Fiz Mais Deixa Ver Se Eu Consigo Mostrar Aqui Se Dá Pra Mostrar O Brilhinho Tá Vendo Gente O Brilho Ah Dá Pra Ver Sim Dá Pra Ver Legal Fica Bem Legal Eu Gosto Tá Então Agora A gente Vai Voltar Tá Sequinha Nossa Lateral Aqui E aí Eu Vou Pegar Eu Gosto De Começar Com A Cor Mais Clara Meu Povo Tem Jeito Essa Parte Daqui Ela É Uma Parte Bem É Bem Espontânea Tá Não Tem Muita Técnica Pra Tá Ensinando Você Tem Que Misturar Toda Vez Que Você For Usar Você Tem Que Misturar Sua Tinta Essa Daqui Que A Gente Tá Usando É Fantasy Prism E É Aquela Que Tem Um Efeito De Colmeia De Abelha A Tinta Senta Mesmo No Fundo Não Tem Jeito Então Tô Usando Só Um Palitinho De Dente Ó Vocês Estão Vendo Que Eu tô Limpando Essa Boca Aqui Né Limpando Na Boca Mas Você Vem Depois Ó E Limpa Aqui A Lateral Pra Não Pregar Na Sua Tampa Tá Certo Daí Olha Você Pode Pegar Uma Pipeta Zinha Essa Daqui Vem Com Cinco Tá Gente E Antes Que Vocês Fiquem Conjecturando Como É Que Limpa As Benditas Das Pipetas É Também Com O Tal Do Mineral Spirit Tá Então É Seguinte Eu Vou Pegar E Vou Sair Colocando Em vez De estar Usando O pincel Gente Eu vou Usar Esse Bichinho Aqui Tá Eu vou Colocar Aqui Mais Em Cima Aí Assim É O Seguinte Se Você Fizer Uma Textura Se Você Colocar Muito Pouquinho Muito Pouquinho É Ótimo Né É Não Vai Fazer Muito Da Textura Da Tinta Tá Certo Essa Pipeta Não É Que Nem Não É Que Nem Pipeta De De Laboratório Ela É A Boca Dela É Grossa Lembra Que Eu falei Pra Vocês Da Bordinha Que Eu Comentei Que Eu Ia Jogar Um Pouquinho Pra Fora Por isso Que Eu Queria Douradinho Então É Isso Que Eu Tô Fazendo Aqui Eu Tô Jogando Um Pouquinho Nas Bordinhas Tá Certo E aí Você Olha Pode Arrastar Se tem Muito Daí Você Arrasta E A Tinta Ela Meio Que Vai Nivelando Por si Só Depois É Bem Legal Eu Vou Mostrar O Outro Efeito Que Eu Fiz Ontem Também Na Outra Telinha Pra Vocês Verem Deixa eu Só Terminar Essa Parte Daqui Daí Eu Vejo Eu Mostro Pra Vocês Alguém Tem Uma Dúvida Oi Laurene Oi Adriana Tudo Bom A gente Tem Um Delay Aqui Na Nossa Nos Nossos Comentários Que Eu Tô Usando O Computador Estou Sentadinha Tá Eu Vou Mostrar Pra Vocês Como É Que Eu Fiz Ontem Sabe O Pincel O Palitinho Eu Coloquei Assim Na Lateral E Fui Fazendo Assim Também Tá Vendo Só Que Tinta Eu Achei Que Tinha Que Colocar Mais Tinta Agora Vou Ter Que Olhar O Comentário Mais Pra Cima Porque A Lili Falou Verdade Silu E Eu Não Sei Nem O Que É Verdade Silu A Paleta É Um Pratinho De Sopor Entendi Sabe Uma Também Que É Bem Legal Gente Aqueles Aquelas Caixinhas De Leite De Suco De Papel Da Tetra Pak Quando Você Abre Dentro É Uma Paleta Bem Legal Também Eu Não Gosto Quando Fica Muito Cheio Assim Ó Que Vai Demorar Um Ano E Mais Um Pouco Pra Secar Vocês Não Estão Entendendo Então Assim Indo Mais É Empurrando A tinta Apertando A pipeta Menos Daí Você Consegue Estar Colocando Menos Quantidade E tendo Tempo De Ficar Esfregando Agora Eu Vou Começar A Fazer Um Os Movimentos Mais Assimétricos Porque Eu Quero Vim Com A Outra Cor Tá E Eu Não Quero Que Fique Uma Linha Depois Você Pode Voltar Em Partes Que Você Colocou Já Tinta E Ficar Mexendo Tá Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Faz Com Pincel Aqui Se Você Quiser Pegar Esse Negócio Daqui É Muito Legal Gente Na Hora Que Você Está Colocando A Tinta Já Vai Fazendo A Textura Dela Tá Vendo Se Eu Passo Pincel Não Fica A Mesma Coisa Ou Você Tem Que Fazer Só Batendo Assim Ó Não Pode Ficar Fazendo Esfregando A Cerda Por Isso Que A Pipeta É Legal Gente Tô Mostrando As Várias Opções Para Vocês Quando Estiverem Com O Produto Em Casa Daí Vocês Podem Estar Fazendo Outras Opções Também Mas Eu Queria Estar Mostrando Para Vocês Por Que A Pipeta É Diferente Da Do Pincel E Do Palitinho Que Nem Eu Fiz Ontem Eu Não Sei Se Vocês Já Pintaram Em Vidro Tipo Vitral Mesmo Então É Da Mesma Teoria Tá Gente Você Vai Colocando A Tinta Você Não Pode Ficar Esfregando O Pincel Porque Se Não Ficar As Marcas Das Cerdas E Nem É Legal Esse Daqui Não É Tinta De Vitral Né Esse Daqui É A Prisma Mas A Base Dela É Bem Parecida Vou Pegar Pipeta De Outra Cor Aqui Que Eu Não Quero Misturar Com A Amarelinha Vocês Tem Alguma Dúvida Até Agora Me Digam Eu Vou Pegar E Vou Passar Um Pouquinho Por Cima Uma Da Outra Para Poder Ter Aquele Uma Como Chama Uma Transição Mais Suave Para Fazer Aquela Terceira Cor Tá Que Seria Meio Que Um Alaranjado Olha 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 Não Era Para Estar Sujando O Meu tapetinho Todo Não Viu Não Foi Intencional Olha Olha Que Bacana Vou Fazer Um Negócio Desse Às Vezes O Ups Foi Sem Querer Fica Um Negócio Bem Legal Também Eu Gosto De Acidentes Assim Alguns Né Na Arte Tem Os Outros Acidentes Que Não São Tão Bons Ó Gente É Super Simples De Estar Usando Essas Tintas Quem Que Estava Com Receio De Que Seria Complicado Não É As Possibilidades De Estarem Usando Elas São Muito Grandes Porque Você Pode Estar Usando Material Poroso E Não Poroso Eu Tenho Umas Gaiolinhas De Ferro Aqui Gaiolinha De Passarinho Que Eu Comprei E Eu Já Estava Pensando Que Seria Legal De Estar Usando Com Essas Tintas Oi Nascência Tudo Bom A Lista Da Lili Só Aumenta Então 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 Assim Ó Gente Esse Fundo Aqui Que Eu Estou Fazendo Ele Vai Ficar Um Pouquinho Diferente Do Que Eu Fiz Ontem Porque Que Que nem Eu Vou Repetir Aqui Eu Eu Coloquei Pouca Tinta Na Telinha De Ontem E Aí O Efeito Não Ficou Tanto Quanto Deveria Ter Ficado E Aí Eu Estou Fazendo Do Do De 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 Tá Certo Vocês Vem Que A Tinta É Lembra Que Eu Falei Ontem Na Aula Na Aula Não Ontem A gente Não Teve Aula Foi Mais Uma Demonstração Que Tem Que Usar Essa Tinta Na Horizontal Então É Por Causa Dessa História Dela Auto Nivelar Tá Certo Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Fazer Um Espingo Desse Daqui Desse Lado Aqui Ó Tá Vendo Eu Falei Pra Vocês O Acidente Às Vezes É Melhor Do Que Fazendo De Propósito Vou Pegar Aqui O Douradinho Aqui Aqui E Fazer Aqui Uns Nessa Parte Aqui Não Vou Esfregar Muito Porque Eu Quero Fazer Um Mescladinho Ó Gente Você pode Vim Com Palitinho Coloca Só Um Pou Bacana Né Eu Acho Que O Importante É Não Ficar Com Receio De Tá Testando Eu Acho Que Esse É É A Lição Mais Importante Que Eu Posso Tá Dando Pra Vocês Como Fala Sem Medo De Ser Feliz E Eu Vou Fazer Um Negocinho Aqui Pra Vocês Verem Lembra Que Eu Disse Que Eu Queria Uma Terceira Cor Vamos Ver Se Eu Consigo Fazer Um Negocinho Aqui Coloca Uma Em Cima Da Outra Que Precisa De Mais Douradinho Você Sai Manipulando A tinta É Isso Acho Que A Descrição Boa É É É Bem Assim Que Ela Vai Tocando Uma Na Outra Daí Ela Reage E Faz Lá O Negócio Que Ela Tem Que Fazer Certo Eu Acho Que Quanto Menos Você Usar Pincel Eu Acho Que É Mais Legal E Para Quem É Iniciante De Mix Mid Dessas Coisas Assim Eu Acho Que Não Vai Ter Tanta Dificuldade Porque Nem Vocês Estão Vendo Nem É Tão Difícil De De Tá Mexendo Com Isso Demora Assim Ah O Tempo De Secagem Gente Isso É Legal De Tá Falando Também Tempo De Secagem Ele Não É Rapidinho Que Seca Tá Certo Então Tem Que Deixar Quieto Até Vocês Verem Que Secou Tudinho Eu Diria Pelo Menos Uns Dois Dias Pra Tá Secando Tudo Tá Vou Colocar Um Douradinho Aqui E Fazer Um Mescladinho Eu Espero Que Vocês Estejam Gostando Dessas Novidades Que A Gente Tá Trazendo Eu Sei Que Às Vê Não É Tão Legal Quanto Está Fazendo Né Então Eu Ainda Não Coloquei As Fotos Na Fan Page Mas A Gente Vai Colocar Já Eu Tava Meio Atrasada Com As Minhas Listagens Ainda Tava Listando As Coisas Da Da Dina Que Chegou Semana Passada Mas Agora Já Tá Quase Tudo Listadinho Lá No Site Gente O Efeito É Muito Legal Para 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 Minha Deu Aqui Eu Vou Colocar Isso Aqui Em Cima Da Minha Paletinha Para Botar Uma Limpadinha Na Ui Eu Mexi Aqui Um Pouquinho Gente Para Limpar Aqui A Tampinha Tá Essa Parte Aqui Gente É Super Importante De Vocês Estarem Limpando Eu Pareço Aqueles Disco Enguissado Falando A Mesma Coisa De Novo De Novo De Novo Oi Oi Tudo Bom Nem Tinha Visto Que Tu Tava Vindo Aqui Adri Fica Lindo 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 Fica Mais Lindo Pessoalmente E Eu Espero Que A Laurinha Curta O Quadrinho Dela Tá Certo Aí Agora É o Seguinte Eu Preciso Colar As Letrinhas Então Vou Usar Uma Cola Que Ela Fica Transparente Mesmo Que Apareça Apareça A cola Depois Vai Ficar Transparente Ontem Para Fazer Esse Quadrinho Aqui Deixa eu Mostrar Para Vocês Como Eram Muitas Letras Tá vendo Daí Eu Tive Que Tirar E Colocar Algumas Vezes O Nome Da Laura Como É Facinho São Pouquinhas Letrinhas Então Não Vai Dar Tanto Trabalho Para Eu Estar Posicionando É Isso Que Eu Digo Para Vocês Se Vocês Precisarem Mexer Um Pouquinho E A cola Depois Acabar Aparecendo Depois Que A cola Secar Daí Não Tem Problema Porque Vai Ficar Transparente A cola E Não Vai Ficar Que Negócio Feio Gente Isso Aqui Não É Um Rosa Ficou Mais Por Vermelho Do Que Outra Coisa Mas Ah Meti o Dedo Bom Aqui Deu Daí Vamos Colocar Mais Colocar Flosinhas Ó Eu Peguei Esses Dois Pacotinhos Ó De Flosinha Vou Ver Se Eu Escolho Um Mas Que Seja Mais Pra Mais Escuros Mais Ver Vermelho Ver Ver Que Eu Queria Que Fosse Rosa Mas Não Deu Olha As Flos Estão Caindo Pelo Buraco Aqui Deixa eu Ver Uma Que Esteja Mais Escurinha Não Vou Poder Colocar Em Cima Né Vou Ter Que Testar Meio De Fora Gente Deixa eu Dar Uma Atualizadinha Aqui No Computador Pra Ver Se Os Comentários Aparecem Mais Eu Vou Pegar Essas Aqui Que São Mais Escurinhas E Aí Eu Vou Pegar Umas Que Tenham Textura Também Pra Quebrar Um Pouco O Vermelho Amarelo Da Minha Tela Tá Vamos Ver Aqui O Que Dá Achei Bom Gente Ó É Eu Vou Colocar Tem Mais Espaço Nessa Parte Aqui De Baixo Do Na Parte De Cima Então Acho Que Eu Vou Colocar A Maior Zinha Deixa Dá Uma Amassadinha Nela Aqui Que Ela Tá Muito Achatada Vou Colocar Maior Zinha Embaixo Tudo Certo Fazer Um Cluster Embaixo E Vou Fazer Um Em Cima Não Vou Colocar Muito Rosa Em Cima Pra Ficar Mais Mais Diferente Assim As cores Vamos 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 Lá Seja Que Deus Quiser Nem Precisa Colocar Muita Cola Viu Gente Porque A tinta Tá Lá É Só Pelo Sim Pelo Não Gente Eu peguei Toquei Na tinta Aqui O dedo Tá Pegajoso Vocês Não Estão Entendendo Aí Depois Eu pego E coloco Um Um Fiozinho Atrás Pra Pendura Ah Hoje É dia Do Hoje É dia Internacional Do Scrapbook Não é Isso E a gente Fazendo Mix Media Pela Lá Esse Essa Miçanguinha Aqui Não Tá No Meio Eu Vou Tirá-la Pra Arrumar Colocar Ela Aqui Gente Arrumar Primeiro Antes De eu Colocar Ela No Lugar Aqui Ó Melhor Assim Né No Meio Já Tinha Colocado Colo Embaixo Pronto Ó Super Simples Que era o que eu queria Fazer Alguma coisa Simples Pra vocês Não ficarem Com medo Da tinta E E E Eu acho Que o efeito Fica bacana Pois é Se Lugar Esse negócio De ficar Doente Não é Bacana Viu Não é Bacana Mesmo Porque Eu Não Fiquei Olhando Muito O que Que Estava Acontecendo No Mundo Virtual Daí Eu nem Sei Que dia Que era Só sabia Que era Essa Semana Nesses Dias É É o Seguinte Aqui embaixo Eu tô achando Que tá faltando Um acabamento Zinho Eu vou Voltar Aqui Com Meu Palitinho De dente E Depositar Um pouquinho De tinta Pra tá Fazendo O meu Acabamento Bacana E aí Eu já Ajudo E faço Ele escorrer Pra baixo Acabamento 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 É tudo Né Meu Povo Tem que ficar Bacana Eu não Eu não sei Não sei Vocês Mas Eu Praticamente Faço Todos Os meus Presentes Não compro Mas Quase Nada Pra dar De presente Pra ninguém Porque Faço Da minha Terapia Os meus Próprios Presentes Ó Eu não Vou pegar Pra mostrar Mais pertinho De vocês Porque Tá tudo Pegajoso Ah É hoje Mesmo Dia Do Scrapbook Então Pronto Oi Rowan Tudo Bom Então Gente Deu Nossa Aulinha Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido Tá Bom É Vocês Vão Ver Que A medida Que For Secando Mais A Tinta Ela Vai Fazendo Vai Fazendo O Craquelado Dela Eu Vou Dizer Que É Craquelado Tá Mas Olha Só Que Legal Isso Daqui Júri Deixa Eu Ver Se Eu Consigo Pegar Aqui Olha Olha Só Gente O Efeito Se Consigo Mostrar Aqui Vou Ver Focar O Craqueladinho Mas Ficar Talvez No Dourado Fique Mais Fácil De Ver Depois Eu Tiro A Foto Mostrar Para Vocês Tá Agora Eu Estou Olhando Da Câmera No Telefone Parece Tão Assim Berrante O Vermelho Não É Berrante Desse Jeito Gente Mas Mas Eu Acho Que Depois Se Eu Tirar Foto Fica Melhor O Eu Queria Mostrar Para Vocês Também É Isso Daqui Ó Eu Peguei Um Pedacinho De Papel Vegetal Manteiga Quer dizer E Aí Eu Coloquei Umas Gotinhas Tá Vendo E Até Parece Que O Craqueladinho O Efeito E Não Tá Pronto Ainda Olha Aqui O Vermelho Tá Vendo Mas Depois Que Tiver Bem Sequinho Eu Vou Poder Tirar Isso Daqui Tirar Daqui E Dá Pra Colocar Em Projetos Mas Só Que Ainda Tá Molhado Fiz Ontem A Noite E Com Esse Tempinho Úmido Que Nem Tá Agora Não Vai Secar Tão Cedo Mas Enfim Dá Pra Colocar Nesse Tapete Também Tipo Aqui Ó Esses Aqui Se eu Deixar Secar Depois Eu Consigo Descascar Tá Bom Gente Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Projeto Do Nossa Tarde E Tenho Aprendido Alguma Coisa Que A gente Gosta De Ensinar E Depois A gente Vai Põe Uma Festinha De Aniversário Agora Quando a gente Voltar A gente Coloca Os Produtos Na Na Fanpage Tá Bom E põe Também Lá No 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 site Pra quem Quiser Comprar Direto Do Site Obrigada Inocência Eu gostei De fazer Acho Que vão Gostar Também Que são as Coisas Assim Diferentes Geralmente As Pessoas Curtem E o Original Que eu Tinha Feito Ontem Foi Esse Aqui Vocês Estão Vendo Já Está Até Seco Olha Gente Então A A camada De De Tinta Foi Bem Menor Então Eu já Digo Para Vocês Que Fazer Que fazer Desse Jeito Não É Tão Legal Quanto Fazer Desse Jeito Com A pipeta Com O palitinho E Colocando A tinta Tem que Ficar Mais Grossa Eu vou Tentar Arrumar Depois Isso Daqui Colocando Mais Tinta Tá Bom Então É Isso Gente Ah E aí Eu pensei Em usar Isso Daqui Porque Cama É Mesma Cor Fazer Um Furinho Com A Cropa Daio Que Acho Que Ela consegue Perfurar Através Disso E Colocar Uma Fitinha E Deixar Esse Penduradinho Assim No Meinho Tá Bom Obrigada Gente Muito Obrigada Mesmo Então É Um Bom Resto De Final De Semana Para Todo Mundo E Quem Tiver Qualquer Dúvida É Só Ir Perguntando Que Depois A Gente Vai Explicando Tudinho Tá Beijo Gente Tchau Obrigada Tchau